Beleza galera, mais um vídeo aqui do canal Teste Rock e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ID dinâmico com objeto âncora. Qual que é a motivação primeiro né? Às vezes a gente vai precisa testar um sistema que tem objetos que mudam dinamicamente, seja o ID, o nome, enfim. Então a gente vai tentar criar uma padronização, um artifício para a gente escapar um pouco desses objetos que às vezes atrapalham um pouco nosso teste. Beleza? Então o objetivo é esse tá? Utilizar um objeto conhecido para interagir com outro objeto dinâmico. O que seria isso? A gente vai encontrar no nosso sistema algum objeto que a gente consiga pegar facilmente e a partir dele a gente vai navegar até o objeto que muda dinamicamente. E para que que a gente vai fazer isso? Para a gente evitar utilizar código complexo no findElement. Muitas vezes é um expert que muda também, enfim, fica difícil de ler. E a gente vai utilizar uma classe, um código imutável para resolver todos esses problemas de objetos dinâmicos. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso achando um objeto conhecido, que a gente vai chamar de âncora. E vamos utilizar a localização desse objeto como referência para navegar até o outro objeto dinâmico. Nessa navegação a gente vai conseguir clicar no objeto dinâmico e até imputar dados nele. Beleza? passo a passo é o seguinte. Vamos criar uma classe chamada interação no repositório de objetos. Essa classe vai ter um método click e write. Beleza? Vamos criar uma classe para encontrar as coordenadas dos objetos. Essa classe está na internet. Vou passar a fonte para vocês. E vamos utilizar a classe interação que a gente criou anteriormente para interagir com os objetos dinâmicos. Vou mostrar um exemplo aqui. Então supondo que eu tivesse na minha aplicação Google a minha caixa de pesquisa mudando dinamicamente, fosse difícil de buscar o XPath dela e tudo. Então o que eu poderia fazer? Poderia utilizar um botão que a gente inclusive vai fazer esse exemplo na nossa implementação. Então a gente vai usar o botão, por exemplo, pode ser o estou com sorte, para a gente navegar até a caixa de texto, a caixa de pesquisa do Google. Vamos clicar nela e imputar dados. Eu poderia utilizar o pesquisar o pesquisa Google, enfim, qualquer objeto que não mudasse e que fosse fácil de buscar para poder navegar até o objeto que mudou dinamicamente. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá no NetBeans para ver como é que ficou a nossa implementação. Então beleza, estou aqui no NetBeans. Vou explicar rapidamente esse caso do teste que eu criei. É o seguinte, a gente vai navegar até o site do Google. Vamos pegar como ancra o nosso botão de pesquisa. Nesse caso aqui eu vou utilizar o botão de pesquisa para chegar até o botão estou com sorte, tá? Eu já sei que a diferença entre eles no eixo X é de 150. Depois eu vou mostrar como é que eu achei essa diferença. Vou mostrar para vocês como é que eu achei essa diferença. Então, a gente vai pegar essa âncora, esse objeto âncora, que é um objeto conhecido. Vamos passar como parâmetro para o objeto interação, tá? E vamos clicar no objeto que a gente vai navegar, que no caso é o botão estou com sorte, tá? Eu vou executar rapidamente esse caso aqui como debug para a gente ver o que acontece, tá? Beleza. Vou diminuir um pouco aqui e já estou no Google. E agora eu já peguei também o meu objeto âncora. Agora eu vou descer a implementação, a execução, para a gente ver o que acontece, tá? Entrei no objeto interação, que é aquele objeto que a gente tinha conversado. Nele tem um método chamado clique. Então, eu vou clicar no objeto ao qual eu vou navegar, tá? Que é o botão estou com sorte. Então, a gente vai utilizar... Por que que a gente utiliza o âncora? Porque a gente precisa transferir o nosso foco para um objeto da tela, que no caso é o objeto conhecido pesquisa Google, e navegar o offset que eu já tinha visto anteriormente, que é de 150. Então, eu vou navegar 150 para a direita, tá? Valor positivo, e vou efetuar um clique em cima do botão estou com sorte, tá? Vamos descer aqui mais um pouquinho na execução. Então, olha... Builder.move to element âncora, que no caso é o pesquisa Google. A gente vai mover 150 para x, 0 para y, porque a gente está na mesma linha aqui do estou com sorte, e vamos clicar. Vamos efetuar um clique, performar um clique, beleza? Então, vamos ver o que acontece. Ele clicou no botão estou com sorte. Vocês viram que eu não passei o botão estou com sorte como parâmetro. Em momento nenhum eu utilizei o botão estou com sorte. Ele me mandou para a página de estou com sorte do Google, tá? Os doodles do Google, beleza? Vamos executar um pouquinho mais a nossa implementação. E agora a gente vai fazer aquele exemplo que eu tinha mostrado no PPT. Então, eu vou utilizar o botão estou com sorte para chegar até a caixa de texto. E vou imputar o dado selenium. Está aqui, olha... Está aqui o nosso código. Deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Então, está aqui o nosso código, tá? Estou passando agora o botão estou com sorte como âncora. vou andar menos 300 em x e menos 70 em y. Voltando aqui no Google. Se eu estou no botão estou com sorte, ando menos 300 em x e menos 70 em y, ok? Eu vou mostrar para vocês como é que eu achei esses valores aí. De menos 300 e menos 70. Então, após eu fazer essa navegação, eu vou imputar o dado selenium, tá? Então, eu vou descer mais um pouquinho aqui na implementação. Agora eu estou utilizando o método... Opa! Eu entrei na... estou pegando o objeto como âncora. Beleza! E agora eu vou entrar na nossa interação. Eu estou usando agora o write, tá? O método write, bem parecido com o click, para poder imputar um dado na caixa de texto. O que eu vou fazer primeiro? Antes de eu imputar o texto na caixa de pesquisa, eu preciso clicar na caixa de pesquisa. Então, o meu método write, ele já chama o método de click, tá? Então, olha só. Opa! Falei besteira. Ele não precisa clicar. Ele já move... Já move para o objeto âncora utilizando o offset, tá? Então, ratificando o que eu falei. Beleza? Então, eu consegui, sem buscar o objeto utilizando o findElement, eu consegui interagir com ele, que foi, no caso aqui, a nossa caixa de pesquisa, e imputar um dado de pesquisa, que é o selênio, tá? Agora, vamos dar uma olhada. Então, olha aqui, ó. Só mostrando para vocês a interação. Está aqui com o click, bem parecido com o write, tá? Só que, no caso do write, eu utilizo um sendText e performo ele, beleza? Eu vou parar aqui a execução. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz a... Como é que eu achei essa diferença de x, de offset de x e offset de y. Lá na internet, achar coordenadas. Nesse site aqui, vocês podem... Eu vou deixar lá no comentário, tá? Na descrição do vídeo. O que que esse código faz? Ele mostra para a gente, dinamicamente, a posição do meu cursor. Então, eu vou executar só para vocês verem, olha. Ele é um loop infinito, se vocês repararem aqui. Tá? E ele vai printar para a gente o ponteiro de x e y, tá? Então, vou executar aqui como debug. Olha, já dá para ver que ele está printando ali o movimento do mouse. Cada vez que eu mudo o mouse, ele... Ele muda o print. Então, eu vou voltar lá na tela do Google e vou ver as coordenadas do meu... Do objeto que eu quero trabalhar. Essas aqui não são as coordenadas de localização do objeto. Tanto é que se você tentar clicar utilizando essas coordenadas, possivelmente não vai funcionar. Mas para a gente... A gente vai se interessar, né? E se interessa para a gente saber a diferença entre um e outro. Entre um objeto e outro. Então, o que eu fiz? Eu anotei, passei... Deixei meu mouse em cima do objeto estou com sorte. Tá? Estou vendo ali que ele tem 605 em x e 502 em y. Vou abrir aqui um bloco de notas, tá? Então, estou com sorte. 605. Isso aqui são valores aproximados, tá? Vou voltar aqui. E pode ser 600 e 500. Não problema. 600 e 500. E a nossa caixa de texto. Qual é a localização dela? Eu considerei que a localização dela estivesse mais ou menos por aqui, tá? Nossa, você parou de printar. Ó, ok. Então, eu acho que ela está mais ou menos por aqui. Eu peguei mais ou menos essa localização e utilizei como referência para o meu código. Caixa de texto. Ela tem 308. Posso arredondar para 300. E 430. 430. Depois eu fiz a diferença entre um e outro. Então, aqui vai dar 300. E aqui vai dar aproximadamente 130, se não me engano, tá? Então, aqui eu utilizei o valor aproximado. Está dando um pouquinho diferente lá do nosso exemplo, porque pode ser que eu tenha colocado o mouse um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, tá? E aí, agora sabendo qual a localização do meu objeto de texto, eu tenho que modificar os sinais aqui do nosso offset. Então, no caso aqui, como o objeto que eu quero buscar, que é a caixa de texto, está acima do meu objeto estou com sorte, eu tenho que regredir 300 em x e regredir 130 em y. Então, eu ando para trás 300 e ando para cima menos 30, tá? Eu pego esses valores. Vou parar aqui o meu print de tela. Pegando esses valores, que são o offset do meu, né? A diferença entre um e outro, eu vou alimentar. Deixa eu acertar aqui, tá? Não precisamos mais dessa classe. Eu vou consertar o meu caso de uso, né? Eu vou atualizar o meu caso de uso com aqueles valores lá. Sempre menos 300 para x e menos 130, no caso aqui eu vou deixar menos 70 mesmo. Que é um valor que está aproximado para imputar os dados do Selen, tá? Qual que é a vantagem desse método? A gente pode utilizar esse método para qualquer objeto. Então, se a gente conseguir achar a diferença entre um objeto e outro, a gente consegue colocar ele como offset e resolver o nosso problema, tá? Eu estava até tentando uma nova implementação que seria até mais interessante. Deixa eu entrar aqui no Selen. Mas eu não consegui implementar, mas fica como ideia para quem quiser tentar, tá? Vou colocar o objeto de inspecionar. Uma segunda implementação que eu estava tentando fazer era o seguinte. O objeto aqui, por exemplo, shopping, ele está na linha aqui do objeto todas as imagens e abaixo do objeto de texto. Qual que era a minha ideia? Formar dois objetos como âncora e utilizar as coordenadas desses dois objetos automaticamente para gerar a navegação até o terceiro objeto. Por que que não estava funcionando até o momento que eu tentei a implementação? Pelo seguinte, a subtração entre os objetos, ela não é muito precisa. Vocês estão vendo aqui que o shopping, ele está na mesma linha do imagem, mas não está na mesma linha do todas. Então, a gente tem que encontrar o objeto correto para fazer essa subtração. E outra coisa que também, se eu quiser clicar no objeto shopping, por exemplo, né? Usando a imagem e o objeto de pesquisa, eu vou ter que andar um pouquinho para a direita e depois descer para o objeto que eu quero clicar. Então, assim, a implementação disso eu estava tentando fazer e ainda não consegui. Vou deixar como desafio para vocês, para quem quiser tentar. Mas, se a gente conseguir fazer isso, fica automático a criação, a navegação até o objeto dinâmico, tá? A gente poderia dispensar aquela classe achar vaga, achar... Nossa, esqueci o nome. Achar coordenadas, tá bom? Então, se vocês gostaram, dá um like aí. Espero ter explicado bem. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar no comentário, tá? Se tiverem ideias também para a gente fazer uma nova implementação, fica aí para... Pode mandar no comentário. E aí, agora eu só vou executar mais uma vez, mostrando para vocês o porquê da Acura. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar e eu vou mudar o tamanho da minha tela e a posição dela, tá? Vocês vão ver que continua funcionando, tá? Deve continuar funcionando, vamos ver. Então, olha lá. Vou mudar agora a posição da minha tela. Vocês estão vendo que a posição relativa entre os três objetos não mudou, tá? Então, espero que continue funcionando. Um dos testes anteriores tinha funcionado. Então, vamos lá. Eu vou... Eu mudei a tela aqui, tá? Vou até mudar o tamanho dela para... Beleza. Então, vamos executar. Olha, clicou no estou com sorte, Utilizando a referência do pesquisa Google. Funcionou. Ótimo. Agora, vamos descer mais um pouquinho. Vamos voltar na tela do Google. E agora, vamos tentar imputar o dado Selene, Utilizando o botão estou com sorte. Vamos dar mais uma vez aqui, tá? Para a gente estressar bem o nosso teste. Vou deixar ele aqui até oculto. Vamos ver o que acontece. Descer mais um. E consegui. Conseguimos imputar o dado, mesmo com a tela mudando de tamanho. E o objeto saindo do lugar original que ele estava, tá? Foi por isso que eu utilizo o objeto Ancora. Para evitar utilizar a referência global do browser e do screen, tá? Então, se gostaram, like. Se não gostaram, compartilha. Deixem comentários e se inscrevam aí no canal, tá? Já já tem mais novidade para vocês. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.